Eu quero que você me mostre esse distintivo novo que você tava me mostrando ali. Como é que é isso aí? Eu posso encostar ou ter essa prerrogativa de encostar? FBI? Agente especial do FBI? Conta isso pra gente, ô Mike. De onde que veio esse novo distintivo? E agora você tá no FBI também. Você é federal agora? Sou do federal. Eu fui promovido agora, porque eu já tenho 18 anos da SWAT. Aí desses 18 anos eu ia voltar agora pra SWAT que o afastamento meu já acabou. Aí quando me ligaram, não foi o próprio coronel da SWAT. Foi o próprio coronel do FBI que me ligou e falou assim, ó, a SWAT acabou. Agora você tá sendo promovido agora de subtenente pra comandante Falcone do FBI. Fui pra comandante. E já mandou a insígnia aí pra você, o distintivo. Mandou o distintivo. Quando eu cheguei em casa, que eu fui ver ele direito, eles mandaram o distintivo errado. Esse distintivo é da época que eu trabalhei na Casa Branca. Que é o brasão aqui, ó. Da sala oval. Ah, isso é da época da sala oval. Da sala oval. Com o Obama. Com o George W. Bush e o Obama. Eu usava esse distintivo. Não, mas já pedi pra eles... Já tem que mandar o novo, então. Ah, eu já mandei mensagem pra eles pra eles mandarem o novo.